Caraca maluco, meu Deus do céu, fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Reibon6 E vamo que vamo, rapaz, eu tô aqui na companhia do Dragons, do Lucas, fala aí rapaziada, beleza? Me recuso a falar Não, vai falar não, tá beleza, vai tomar TK Tamo junto, cara, é ranqueado isso aqui, cara? É, mano, eu acho que é, mano É ranqueado Vamos onde, vamos onde? Mano, eu vou te caveirinho então, se for ranqueado eu vou caveir, né? É ranqueado, hein, ranqueado Então, galera, ó, já taca o dedo gordaço no like aí Já compartilha pra ajudar na divulgação do canal, se não for inscrito ao canal ainda, mano Dá aquela moral, se inscreve aí É isso aí Vou deixar o canal do Lucas também na descrição desse vídeo Vamos que, vamos, cara Ó, vamos, porque eu tô com fome, mano Acho que vai ver o miojo Ó, a mira tá pônei, hein Pessoal, o cara parou no meio do ranqueado pra fazer o miojo Pô, é as colacha, hein Miojo? E aí Ah, cara Não achei eu Então 15 de realmente pagar o meu comigo Depois, acho que é só birdsa Aí vem aqui Vamos aí Por favor Refuntos Morganos Arararanaranara Arararanaranara Arar constituca Valentado com os inimigos acharam uma bomba Cê, tinha ultima Não Aking Pô, sabia não Não, brincadeira. Vamos parar de se preocupar com as granadas. Dispositivo aqui. Vai até aqui, ó. Não dá. Se não, pô, vai me dar show que vai sair saindo. Não fecha não, fecha não, fecha não. Fecha não, 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 não. Cagou pra você, cara. Cagou e andou. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Ah, eu não sei nem do filme. Estreturou todo agora. Tava com um projeto já na mente. Cheio de mimimi. Cheio de mimimi, tu, pô. Tô entrando por aí, ó. Ainda não? Não, tô não. Tem aqui em cima. Ó, bate-se a ponta, bate-se a ponta, eu vou morrer. Vou morrer! Morre não, meu amigo. Tem Blackbeard. Puta, tem Blackbeard e tem... Ó, o Blackbeard tá minhado, o Blackbeard tá minhado. Eu sei, vai correr. Me dá cobertura aqui, ó. Socorro, Nélio. Vá ver, eu tenho medo disso. Ah, eu morri, né? Me quebrou, hein? Eu vou pegar por trás, Thiago. O que? O que? Puta, merda. O que? O que? Toma! Ah... Ah, esse aí, Thiago? Não, por enquanto não, mano. Então vamos pro bom, Thiago. Já tem gente lá. Tô dando a volta, Nélio. Pegamos uma auto-distruções. Eita, cara. Ah, teve uma posição. Ah, o Boi que não morre. Tô com 10 de vida. Mano, eu tô quase desistindo, cara. Fiquei... O bloco só ficou com 10 de vida. O bloco só ficou com 10 de vida. O bloco tá na... Na B. Merda, é um desativador aqui, hein. Ó, o desativador aqui, hein. Ó, o desativador. Tá na B, tá na B, tá na B, tá na B, tá na B ele, tá na B. Tem certeza? Não. Ele tava lá. Ele tava lendo bomba. Eu não sei qual. Vou animar toda a B, pelo menos. Ele deve estar na A agora. Aí, ó. Falei B. Falei, ó. Calma perfeita. Calma lá. Calma que eu dou, cara. Você é louco. Pode ir. A Twitch tá me procurando ali até agora. Ai, ai, meu pé tá coçando. Por isso que é bom ter biribinha, né, cara. Pô, sabia não. Sente que eu vou, cara. Mano, eu vou de Ashe. Eu vou de Glass. Eu sou um vida louca. Não, mano. Pô, não sabia. Sabia não. Eu fico brisando, mano. Eu acho muito bonito, tipo, poder conectar o celular com o YouTube do PS4, mano. Você precisa utilizar o drone e visualizar as bombas. Oi? Como é que é? Tipo, você conectar o YouTube do celular. Você escolhe o vídeo no celular. Não, naquele aplicativo? E roda no PS4. Não, no próprio celular. Lá no aplicativo do YouTube. Então, o que que eu tô falando? No aplicativo. Aí tem a opção. Tem a opção de você conectar com... Com o videogame, né? Com o videogame. Achei uma brisa, mano. Aquele aplicativo é YouTube Gaming, não é isso? Não, mas o YouTube normal também dá. Não, mas o YouTube normal também dá. Eu acho que o YouTube normal... Dá? Nós temos 30 não. Eu acho muito... Eu acho mó da hora, mano. Porque, tipo, é muito retrático, né, gente? Sei lá, ele tá com tudo que vem mexendo no... No controle. Ah, ele é um caos, ele é um live pro... Ó, a Valkyrie foi aí pra trás, hein, Lucas. Feliz dia, aí, João. Vou tomar daí, ó. Vem, 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 tá. Descada com o drone. Descada com o drone. Faltou. Foi embora, foi embora. Aonde? Não, foi embora, foi embora. Faltou pro bom, né? Tem que limar? Não sobe, não, né? Ah, miséria. Eu não sei onde fica essa câmera, não. Ei, Thiago, tem que limar? Tem não, mano. Rebundo o novo carregador! Aí sim, senti firmeza, hein. Ih, rapaz. Precisa de lá climar. Ô, Fire, tem que limar? Acho que ele não tem, não. Não, não tem não. Se tiver, coloca... Cadê aqui? Se tiver, tem que fazer de lá atrás. Ah, o louco, a Valkyrie não morre, não. Ai, tomei isso. É isso? Ele é de uma manha. Meu Deus, não morre, não. Olha a torta, hein, Thiago. Tudo embaixo, aí. Tem um dia também, não tiro, não. Aí, aí. Rotaciona, Dragon. Rotaciona, Dragon. Vai pro carro, mano. Ah, não deu. Tá bom. Eu deixei os dois virados, hein. Tá, isso. Fica aí. Fica aí, fica aí, não. Marca aí, marca aí. Aí. What? Ops! Você joga de quem, meu filho? Boa, boa, boa. Joga de bola? Não, boa, 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 boa. Pô, eu comi a C4 do Pulse, mano. Caraca. O cara tá te xingando lá, mano. Eu boto a C. Não, senão eu já tô acostumado já, Lu. Ah, brigado, mano. Eu sei, não vou jogar na cara, não, mano. Ah, tá por causa disso eu vou te... Vamos onde? Vamos cozinha? Tudo bem, ministro. Vamos lá. Não, Pô, o que é ruim? Vamos ao dormitório. O que é ruim? Se os caras brigarem na frente lá, já era. Se abrir aquelas tuas portas lá, a plantar é rápido. Ah, o negócio é defender, né? Pô, não sabe. Ah, mano, não é a vida. Tchau. Mantenha a área e as bombas protegidas. Você pode estar tudo aqui atrás, velho? Olha. Tô nem podendo botar a mira, né? Tô bem burro. Tô com uma mira aqui. Faltou aqui, ó. Faltou aqui. Aonde? Tchau. Tchau. Eu tô parado pra vocês verem? Nossa Tata, rodou o piano. Eu tava aqui mesmo. O que eu tenho que fazer, mano? Abre não, abre não, Tata. Deserve, mano. Eu vou... Pô, eu sou meio idiota, mano. Eu fico segurando a mira, mas não... Me segurou o R2 pra atirar. Ah, mano, olha isso, cara. Eu saí da porcaria da câmera, velho. Tava onde? A Twitch, lá embaixo, de onde que eu morri. Ah, vai tomar banho, mano. Toda vez que eu vou pra câmera, eu tomo na cabeça, velho. É certo. Foi mal. Foi mal, guys. Porra a Twitch aí! É, ela mesmo. Estamos realmente. Aê, tá na tua esquerda aí, Fire. Ô, vaga. Falei ainda, esquerda, mano. É ela mesmo, ó. Devou no geral. Ah, não. Não vai ficar assim, não. Ai. Ó, olha lá. Ah, foi bom. Foi por cima de mim. É, tá um agente inimigo vivo. Fica atrás de mim. Ó lá, Lucas. Só vai você, irmão. Tá molhado. Tá molhado. Meu celular tá vibrando, eu quero olhar a mensagem. Ô, Lucas, como é que eu faço pra... pra fazer a transmissão aqui pelo aplicativo? Vou conectar. Como assim? Esse lance que você falou aí pra conectar o PS4 no YouTube, sei lá. Ah, então. Precisa ter ligado o YouTube. Aí vai aparecer aí o... Meio que um sinalzinho pra você conectar. Aham. É, você paria com videogame. Aham. E a câmera da velha como aqui estão? Mano, por que eu tô saindo rushando e só tem dois? Eu sou idiota. Não, aí se ele é só no aplicativo que tem que transmitir, não é isso? Não tô ligado. Passou outra bomba. Passou um corredor deles. Ai. Nossa, eu não vi. Lá no Bomb B. Bomb B. Ai, não toma, não toma. Pelo amor de Deus, não toma. Eu morri já era. Eu confio. Ótimo. Uau. Eu sou ruim, mas pelo amor de Deus. Ô, Lucas, se liga. Aí tem aquele sinal, tipo uma seta com um sinalzinho de internet, né? Quer ver, irmão? Eu vou te mostrar aqui. Acho que tem alguma coisa aqui que fica aberto aqui, ó. Tá, me mostra aí. Mano, deixa eu se concentrar nesse paraná aí que agora eu fiquei bolado. Vou jogar de Twitch. Eu vou jogar de... Fiquei bolado também. Vou de 12. Nossa. Fiquei bolado agora também. Caraca, o José Max. Matou sete. Como que ele matou sete batatando daquele jeito ali, mano? Me explica. É a lei da gravidade. Oxi. Como isso, velho? Aí, eu te mandei, ó. Nesse sinalzinho aí, aí, carregando. Tá. É... Aí vai ter a opção lá. Vai ter escrito PS4 quando tiver aberto o YouTube, tá ligado? O console. Ah, não. Não tô vendo por aqui, não. Ah, tô ligado. Não tô vendo por aqui, não. Tava vendo pela outra parada. Um outro aplicativo. Aí, se só clicar ali que já vai... Parear direto. Acho muito prático isso aí, mano. Não, o meu não aparece, não. Que treta, hein? Não, é porque não aparece agora que não deve ter nenhuma coisa conectada. Conectável aí, certo? Ué, o PS4 tá ligado, né, cabeça? Não, mas tu já tá aberto no YouTube, né? Não me conecta direto. E o YouTube já tá aberto. Entendeu? Deixa eu me consultar. Deixa eu me consultar, louco. Se eu não quero jogar, eu quero jogar. Meu. Fica falando abóbora aí. Olha aí. Olha aí. Tá aí, tá aí. Tá aqui na porta, aqui. E isso aí. Mata, 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 mata. Ah, começou, começou. Ah, conta do abrindo. Já vai uma outra então. Já vai uma outra. Já vai uma outra. Ah, roubou minha kill. Pô, não derruba o cara. Não, agora eu fui de sacanagem, cara. Tá aí, tá aí, tá aí. Eu vou ficar só do trono aqui pescando aqui, Léo. Pescador de kill. Pescador de kill. Pô, não derruba o cara. Eu tenho medo da frente para lá. Boa! Ai caraca, agora foi valido agora! Ai, achei. Tá aqui em cima. No meu, no meu, no meu, no... Tá vim por trás. Ai vamos ver. Foi para trás, foi lá atrás. Caraca foi maneiro. Na moral... Ah, mano, achei muito maneiro não. Não olha 보�an. ai 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 É um pouquinho de trabalho, fala ai Thiago Feliz lá que nós editavam É Eu vou vir de regra porque eu quero Mentira, eu vou de rook pra ajudar o time Que eu não tô fazendo porra nenhuma Eu vou de mira Eu fui de KFB Apesar que mira aqui não vai resolver muito não Mira na cozinha? Ai ai Puta, foi cozinha? Acordem a área, as bombas protegidas Cadê, cadê o rookinho? Cadê o rookinho aqui? Não vou soltar também não, é uma fase rápida Ah, você tem certeza? Oi Thiago, foi mano Thiago, foi uma mira aqui ó Não tô de mira não Tá gravando a espelha ali Que colocou a mira Eu não coloquei porque tinha Tinha escolhido a cozinha lá né velho Na cozinha eu não fui muito A mira não É Achei que tinha vindo Nossa, cadê o TK no carro? Eu pensei que ser filho com gente, a minha polícia pegou Ai tem um drone chato para um caralho Eu vou Vou não TK que eu vi o sangue voando Ô Zé, coisa que minha ó Que ele tinha 20 de vida Eu não Eu vou ser né safado Quero colocar a tuí com referência Tô até com medo de olhar as câmeras novamente velho A gente continua né caralho A gente vai entrar roxando de novo Olha isso mano Eu sou meio idiota né Eu quero roxar de Hulk É É Nem você Sabe Posicionando o capasso Tá 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 Ó Thiago aí, querem me matar geral Ó Ó tem uma EQ Meu Deus Calma aí Não 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 É Isso Falei Falei Eu Falei O cara fica até deitado Ô Mas acabou ainda 3 a 2, mais um feche. Vou de 12 de novo em, gostei de dar uma dosada na cara da. Vou de Twitch para roubar de novo o kill ai. O chefe. O Thiago é o famoso roba kill. O cara falou pode matar ai. Não lembro de nada disso. Não vai falar que eu estou mentindo. Precisamos encontrar a bomba. Deve ser cozinha quer ver. Não sabia. Só para lembrar. Não lembro do que a gente. Nossa. O Lucas sabe que é a intro? Oi? Isso ai, isso ai. Pô, não fica tão boa, mas está pro braço. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Pô, mas que ba... Acabei de ser maior. Pô, não sabia. Pô, não sabia. Pô, não sabia não. Quase que eu vou tecar no capital, né? Caraca, mano. Eu já cheguei dentro, né? Quase. Ai, ah, para. Ficou mal branco. Eu não consegui ver nada aqui. Ah, cara. Os caras me deixaram só os erros. Está morrendo na tarjeta. O cara não me mata, meu Deus. Ah, agora matou, né? Vamos ver. É o Yager. Dá para ser caveira, hein? Caveira. Caraca. Puta, mas é até o amigo. Está no final lá, ó. Ah, mano. Pô, deixei de matar a porca. Ah, vai tomar na beida, velho. O Yager estava lá atrás. Quem foi matar caveira ali e matou o maluco? É, eu ia matar caveira. Estava lá atrás, estava lá atrás. Ah, então. Que baleia. Qual é a visão? Coloca o fuso no corredor, coloca o fuso no corredor. Aonde? Não. Quer ver? Não, sai daí, sai daí. Entra aí. Entra na cozinha de novo. Entra na cozinha. Aí, ó. Falou com o fuso aí. O quê? É. É. Vai ver com o fio. Ele está no objetivo. Ele está no objetivo. Minha vai cagar, não. Mas você vai tirar os arames, pelo menos. Ele está lá no objetivo. Ele está aqui, ó. Não vai começar. Não, não. Não dá cara. Não dá cara. Não tem alça por cima? Acho que tem, cara. Não. Mas ele foi para outra bomba. Ele foi para o corredor. Ah, não. Ah, foi para o corredor agora. Puta merda. Valeu. 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 Pô, é quebrar a caveira ali. É matar a caveira. Levantar o sujeito. O cara chegou igual um doido aí, ó. Chegou cuspindo fogo e tudo quanto é campo. Eu vi. Eu sei que eles me abandonaram tudo lá atrás lá. Eu já vi o que fazia. Ai. Vamos lá, galera. Vamos jogar, vamos. Ai, acabei morrendo achando que era amigo que estava atrás. Tomei na cabeça. Vou de quê? Vou de quê? Vou de quê? Vai de Hulk. Vai de Hulk. Pirineu. Hulk. Eita, Péperu. Eita, Péperu. Eita, . Deve ser um caminho novo. Agora. center dentro... Ah, era uma Miracora. Tá syigare. Não, tá? Tá suave também. Tá suave também ainda, ainda. Eita que puxa não, eu não censorship clara from the回去. Corre com o meu bote. Juiz com précise. O que é isso? Estou abalado Estou quebando mais Eu também não Olha o que está indo aqui Vamos para localizar a que voces direitos É um bom caigado aí O carro aqui, ó. 5, 6, de novo. Ó, fui pra câmara de novo. A parte de trás que não tem ninguém não, hein, galera. Vou até meter o pé daqui, velho. Tá bem. É por cima, aqui por cima. Tem que ver um curioso. Janela aqui se mata quebrada. Quem quebrou? Ele não. Atrás, atrás. A gente detectar se continuar nessa zona. Ó, tem o tal Black Deer, o Montanha. Puta, tá todo mundo ali na coisa. Caraca. Aonde a cadeira reforçou, galera? Lá tem. Tinha aí no corpo. Tá. Então o que? Na sala de máquina lá? Acho que é. Atirando pra... Inimigos ativando uma bomba. Desabilitaram os ativadores deles. Eita susto, Thiago. Mano. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá aí, tá aí. Boa. Olha esse aliado escuro. Último agente aliado. Ai, ai. Ah, parei de jogar, mano. Que isso. Vai, que a gente vai ficar... Eita! Uf, tira, mano. Aliados neutralizados. Poda dar um, oxe. Esse escudo salvou ele agora, na moral. Ele te colou na parede, se você... Parece que não fosse o escudo ali. Ah, mano. Vou jogar solto. Caguei. É, achei. Vambora. Vou jogar de Twitch também. Ah, eu mudei. É tão difícil. Mas não tá impossível. A gente tava indo tão bem. Dá pra ver. Dá, mano. Dá pra ganhar. Dá, não. Tá difícil, mano. Só... Pode ser, mano. Mas esse aqui tá mais equilibrado que eles lá, ó. É. Não, eu não sei como é que esse maluco matou dez aí, batatando daquele jeito em cima da... Da Ibana, mano. Sério. Não é tirando o mérito do cara, não, né? Mas... Vamos colocar os dronets. Os dronaldinho. Os dronaldinho. 10 segundos. As cameras, acho que a maioria já era, hein. Só falta... Ela de baixo lá. Bromba. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Eu tô aqui é tô com a ash, né? Eu tô com o K-ash, né? Ô, desanim de marot, né? Fala... Se não fosse comigo, eu teria tomado o bocão. Objetivo beta clear A sala de máquina que tem o Jäger aqui Vai me interrogar aqui Ó não vai não, levanta não Marca a porta Marca a porta Pô, tomei um susto com a caveira, nego Cara, tomei um maior susto com a caveira, nego É louco, vou até sair daqui O cara ruxou em mim, ó Ah mano, caguei Jäger deu de chimeado, deu um tiro nele já Tá susto Jäger tá na sala de máquinas aqui, Thiago Otávio, deixa eu ver aqui Tem objetivo, Thiago, tem que saber com o objetivo Cara, não acerta a cabeça de ninguém, mano Leitei, 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 não rouba, não rouba Não vai roubar não Não rouba, eu... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, tá aqui Passou pro outro bomba Não, não Tá no objetivo ainda, tá aqui, ó, marca aí Tá atrás da bomba, do lado da bomba Eita aí Ai, que bosta, velho Tá no outro bomba Você vê Tá no outro bomba Tá no B Tá, já é Tá no canto Leitei o tiro nele, leitei o tiro nele Tá no canto Sai daí, sai daí Repondo munição Tá em cima, tá em cima Tá em cima Boa Boa, caralho Ali eu tomei Ali eu tomei Ali eu tomei Ali foi demais Tinha um no bomba e o outro no outro, não é isso? É Quando eu morri Aí o... Aham, aí o outro rotacionou por você Tá bom Ele não acabou ainda, meu Deus Eles vão querer ir lá embaixo? Ai, eu... Boa, melhor ir lá embaixo, mano Lá embaixo Tá o jeito Só focar um pouco Só que... Que vai 1, 2, 3 2 1, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 4 7 é uma bomba e a é o último e é que ele subiu o rampa na minha frente não tem que eu defecar aqui caraca ninguém tem que curtirá vai desbastar nossa e só que useiro nato eu quero matar aquele final eu mato o time dos cara quem eu não matar aquele selo ali e o Thiago tá vindo de lá não vou montar não quebrou um agora ixi e aquele pé de ane que ele matou e aí e agora e aí e tem visão não é mais um aí Vai estar lá na frente. Caramba, não morre não esse capô. Olha só mano, meu deus. Cata velho. Tá onde ele? Atrás do motor? Tá lá atrás das máquinas ali. Quebra aqui, quebra aqui. Nossa, a cala tá osso hoje, hein. Na hora que eu vi, na hora que eu vi, desculpa. Sua caos tá veneno, hein, garoto. Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados. Que céu. Não, eu falei que ele tava lá. Eu não vi a Twitch. Sua caos tá veneno. Ganhou, pela mão, ganhou. Ganhou de mais longa do canal. Caraca. 10 anos de retorno. Horroroso. Ah, eu falei até que ganho. 12 minutos.